O que é o? O que é o? O que é o? Já tá à frente, não? No help Já morreu pro cara de... De... Tá dando lá O cara sem... sem... É só na tais lives isso aí Hihihi O cara, mano Ah... Tamanho da mira bolinha nas doze, malandro Caralho, vai O cara... O cara... O cara... O cara... O cara... Tinha passado um, acho que tá embaixo com o cara... O cara... O cara... Caralhos... O cara... Néung... Dieseente no MVP Nunca não cria amassá... Abre ele só... Esquerda... Isso aqui é assim... Izoto... É o dono da conta me mandando mensagem? Caralho, mas não pega Eu vou atrás dele, vai tomar no cu Eu vou não, tô com um Vou subir aqui na torre, Luiz Vou matar o burro plantando Aí eu vou matar o burro pegando a C4 Ah, não deu tempo Oxi Vai esse facão, hein Gostou? Facão Tem uma coisa Como é que você pensa fazer isso? Tá em cima do bomba Aí, tá aí pra grade Ah, ele abriu, mano Tira, irmão, tira Só faz três anos que você apareceu em live comigo, cara Tem o quê? Ninguém vai lembrar de tu mesmo Mas é isso, cara, não lembra Fundo ar, fundo ar Terminação, então 99.3, 3 Olha o Junex Olha o coxinho do Junex Olha 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 Junex Junex tá muito triste Vamos tacar com o decoy O que ele vai fazer com o seu decoy? Nossa, Luiz É, Luiz Essa não é deve Vamos lá, esquerda Metagem R Olha 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 Morreu Eu estou no vento até nós Você é tirando o vento até você está aqui Ac0x A1x 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 A1 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 Não troca mais, né? Pode. Já tá à frente, não morreu. Agora eu tô com um também. GR1, GR1 Ponte, Ponte. Ponte, voltou, 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 voltou. 30 dele. Tá Ponte subindo shift, desceu, desceu. 30 dele. Cara, acho que é nem passar carro, mano. PMF aí, preço. Ponte. Porra. Passou um, passou um de novo. Um só, um só. Pega a prenda já. Pra avançar. Vem um. Vem com o NXB. Cara, vamos lá, hein? Tem dois, dois comigo. Olha a fundo. Vamo pro fundo aqui, ó. Foda-se. É o HB mesmo. Minhado. Minha, gente. Minha, gente. Minha, gente. Minha, gente. Minha, gente. Está cansado de ficar no mesmo elo podre toda a temporada? pois estou aqui para solucionar o seu problema, trazendo um serviço totalmente ao vivo e transparente para você, com uma bagagem de mais de 12 anos de experiência no jogo e 7 anos de prática no elo job, tendo um diferencial dos demais concorrentes, pois além do seu elo subir, suas estatísticas dentro do jogo também elevam de nível. E com um prazo de entrega super rápido e eficaz, podendo até mesmo ser entregue em um dia útil, dependendo de seu elo, quanto ao atendimento, você se comunica diretamente comigo, sem complicação e sem dor de cabeça, afinal, a satisfação do cliente é o mais importante para mim. Então para de perder tempo com quem não entende nada do assunto, basta acessar a descrição, entrar em contato diretamente comigo no Instagram e garantir o seu ranking. Fofia, mano, me esmolca lá. Porra. Caralho. Quando eu esperar, tu vem burnando de cu para mim. Eu curto, não dominou? Eu estou aqui no meio, esperando você andar no mapa, garoto. Ah, não, mano, dentro do Adel. Você morreu por causa dele. Você morreu por causa dele. Você morreu por causa dele. Olha o cara sem... Oh, não. O que? Não é você? Não é você? Acho que tem mais um deles Caralho, não mata o cara Relaxa mano, o Matos vai trazer pra nós esse round Ele usa a M4 Brasil aí Olha só Ele não tá nem aí mano, ó Pega, pega Fingiu que foi Vai tomar no cu Flash mano, caraca GR1 aí Meu Deus do céu Esses dois estão vendo Não dá, não dá Tudo bem Não espere dar certo Faça dar errado O recomeço É a oportunidade De um novo Fracasso O sacrifício De hoje É o fracasso Na hora que começou a live Eu comecei a minha Eu nem Consegui vendendo Live Jogando DM Pra fazer meta de rios Ah, tão tudo cruzado Cara, tão tudo cruzado Cara Caralho 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 différentes Está procurando a conta dos seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo Sandro e Vendas tem a solução pra você Com mais de 2 anos no mercado Trazendo o melhor atendimento E os melhores baús para os seus clientes Lembrando que você também tem a opção De estar utilizando a sua conta como é entrada em uma nova, então não perca mais tempo, vem no correto, o link tá aí na descrição. eu sei que é o capeta de 12 aqui cara, o tamanho da mira bolinha na 12 malandro, caralho vat, ela é estuda. um aqui ó, é, tinha passado um, acho que tá aí embaixo com um aqui ó, tá bom bem, ele virou, pô. meu deus, cara, para de correr, caralho, caralho, que deideira, mano. eu issuei tem um efe, assim, de guerra, caralho, que deim, de guerra, que deim, de terra, que é um perigo, curte-se, né, que é o de Perdi, de forma lucrativa, que deção impactou-se, é um perigo que ele correu com o deus externo do deus externo da metade da vila. Chega, chega, chega! Foi 800 pontos, cara. Que isso? Porra. Tá bem não, mano. 40 partidas, velho. 40 partidas, mano. Pelo amor de Deus. Só com uma carinha do que esse quer pegar mesmo. Um membranônico. Se esse quer pegar é pica. Tchau, tchau.